Ô Vera, enquanto isso, no PSL de Jair Bolsonaro, um dos partidos que mais se beneficiariam com recursos para esse fundo, reina uma briga interna em razão da CPI da Lava Toga. Será que vai haver uma diáspora na legenda, Vera Magalhães? Pode haver. Já houve saída de deputados, né? O PSL elegeu a segunda maior bancada da Câmara, atrás só do PT, e já saiu o Alexandre Frota, já tem outros que estão querendo pegar o caminho da roça, mas no Senado esse movimento é mais crítico e é um movimento que pode, sim, levar a uma diáspora, inclusive do líder do partido, o Major Olimpo, ele também negocia, também houve propostas de outros partidos. O que mais está investindo contra, contra não, a favor, em direção de senadores do PSL é o Podemos. E ele pode levar também a juíza Selma, que deu uma entrevista hoje à Folha de São Paulo, a juíza Selma foi eleita com o mote de ser a Moro de Saias. E ela, nessa entrevista à Folha de São Paulo, acusa diretamente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também o senador Flávio Bolsonaro, de investirem, de tentarem uma operação abafa contra essa CPI da Lava Toga. Ela disse que ela assinou e que foi pressionada, conta como foi pressionada, faz críticas à família do presidente e está dizendo que por divergências políticas internas pode, sim, deixar o PSL. O destino pode ser o mesmo, o Podemos, que vai engordando a sua bancada no Senado. É uma bancada que está muito, ela, próxima à Lava Jato, tem feito movimentos ali de defesa da operação, defesa dos procuradores e vai ganhando, assim, parlamentares insatisfeitos com a base bolsonarista. Isso pode ser uma discussão importante aí e um problema para o presidente. Ele já enfrentou uma reação quando indicou Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Se mais parlamentares começarem a deixar o partido, que é dele, de alguns de seus filhos, e que é o partido maior, o único que está na base aliada hoje, isso pode virar um novo problema para bases eleitorais do presidente que vão enxergar nessa operação contra a CPI da Lava Toga, mas uma contradição com o discurso de campanha, aquele discurso que defendia o combate inclemente à corrupção, que dizia que o ministro Sérgio Moro seria um intocável no cargo e as duas coisas já não estão se mostrando bem assim. Moro já sofreu vários reveses e quando o Bolsonaro sair do hospital, voltar ativa, pode enfrentar também a troca do número um da Polícia Federal. O delegado Maurício Valeixo, colocado lá por Moro, está com os dias contados na PF, já se fala até em nomes para sua substituição, Tiago. Bom, Vera, vamos acompanhar a sexta-feira, 13 de Notícias. Bom trabalho para você e bom fim de semana. Um ótimo dia para vocês aí, eu nem tinha me dado conta de que era sexta-feira, 13, agora eu vou passar pelo dia com mais cuidado. Tchau, tchau. Tchau.